Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse a seus discípulos Prestai bem atenção as palavras que vou dizer O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos Hoje celebramos a memória de São Jerônimo um santo lá dos primeiros séculos um sacerdote doutor da igreja um homem que consagrou a sua vida a estudar as escrituras santas algo que você e eu também somos convidados a fazer tem uma frase que ficou muito famosa de São Jerônimo tem várias mas essa talvez seja a mais conhecida São Jerônimo dizia que a ignorância das escrituras é a ignorância de Cristo como é que você vai conhecer quem é Jesus se não tiver se não conhecer a Bíblia ele era podemos dizer o melhor do seu tempo e por isso o Papa Damaso encarregou ele de fazer uma revisão da tradução da Bíblia para a língua latina já havia uma tradução mas o Papa achou que era que era necessário fazer uma tradução melhor e encarregou São Jerônimo dessa tarefa além de ser um grande estudioso era um homem digamos assim de grande santidade de vida e é engraçado nós temos algumas cartas dele temos algumas coisas assim mais pessoais e sabemos também que era um homem de um temperamento muito forte era assim bastante explosivo isso é uma boa notícia para alguns de nós que são explosivos os explosivos podem ser santos também boa notícia então a tradução que ele realizou ficou com o nome de Vulgata e vejam bem que esteve em uso na liturgia da igreja até há poucos anos atrás poucos 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 ou seja talvez uns mais de mil e quinhentos anos estivemos usando a tradução que ele fez na missa das escrituras por isso temos que todos que ter uma gratidão especial para com ele e hoje engraçado com todos os avanços nas ciências sagradas a igreja fez uma revisão da Vulgata que se chama Nova Vulgata e é interessante ver que a Nova Vulgata não traz tantas mudanças ou seja o trabalho que São Jerônimo fez lá no início do cristianismo continua sendo uma base muito sólida impressionante como um só homem fez um trabalho tão bem feito no evangelho de hoje temos um uma cena que eu penso que como sempre no evangelho da qual podemos tirar tanto fruto para a nossa vida cotidiana vou reler um pouco o ponto a multidão está admirada com os milagres que Jesus faz com as coisas que ele diz e nesse momento podemos dizer de grande entusiasmo nós também aqui estamos vivendo momentos parecidos no meio dessa alegria desse entusiasmo curas milagres Jesus diz prestai bem atenção as palavras que vos vou dizer o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e o evangelho continua mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia o sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto então os discípulos não entendiam o filho do homem vai ser entregue Jesus fala de que da sua paixão é a primeira vez que Jesus fala da sua paixão podíamos pensar eles não perceberam porque ainda era a primeira vez não esta era já a segunda vez que Jesus fala sobre esse tema a primeira foi um pouco antes quando Jesus perguntou aos apóstolos quem dizem os homens que é o filho do homem e depois eles começam alguns dizem que é João Batista outros dizem que é Elias que é o profeta ou um profeta que ressuscitou e Jesus depois e vós quem dizeis e Pedro avança e diz tu és o filho de Deus o filho do Deus vivo e Jesus diz feliz de ti Simão fino de Jonas não foi a carne nem o sangue que te revelaram ou seja você falou o que você disse foi inspirado pelo Espírito Santo e depois tu és Pedro sob essa pedra edificarei a minha igreja e logo a seguir começa a dizer o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos sumos sacerdotes vai ser crucificado e vai ressuscitar ao terceiro dia essa foi a primeira vez que Jesus falou da sua paixão e aconteceu algo bem parecido Pedro qual foi a reação de Pedro Pedro que poucos segundos antes tinha sido o instrumento do Espírito Santo poucos segundos depois escorregou grande isso também é importante para a sua vida e para a minha às vezes a gente oscila entre o ótimo e o péssimo com grande velocidade Pedro diz a Jesus quando ouve isso essa primeira digamos assim anúncio da paixão Deus te livre de tal Senhor isso não há de acontecer e Jesus repreende Pedro com força tu não tens em vista as coisas de Deus mas as dos homens vai para trás Satanás palavra forte elogio grande e depois correção grande e aqui e pouco depois Jesus continua o ministério mais milagres mais curas e num momento de entusiasmo segunda vez volta no tema foi o evangelho que acabamos de escutar prestai bem atenção o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e depois e depois um pouco mais a frente Jesus volta pela terceira vez sobre esse tema e diz o mesmo filho do homem vai ser entregue vai morrer vai ressuscitar e primeiro podíamos perguntar padre mas porque é que os discípulos não entenderam qual é a dificuldade para você e para mim é bem fácil porque nós sabemos digamos assim como terminou a história nós já viemos ao mundo depois de Jesus ressuscitar de Jesus subir aos céus de Jesus enviar o Espírito Santo agora é fácil né agora é fácil perceber que a paixão faz sentido no plano de Deus mas para um judeu para um judeu piedoso do tempo de Jesus para um judeu conhecedor das escrituras alguém podia dizer padre mas o profeta Isaías e os salmos e outros profetas falam da paixão de Jesus não é verdade? sim é verdade mas aqui vem o ponto mas era muito difícil é verdade que tem os famosos cânticos do servo de Javé os quatro cânticos em Isaías mas para um judeu piedoso do primeiro século era muito difícil ver que esses cânticos se aplicavam ao Messias prometido mas por que padre? porque tantas outras profecias sobre o Messias sobre o Messias prometido que havia de vir eram tão digamos assim tão gloriosas tão triunfantes Deus Deus tinha profetizado pelos profetas que havia de dar um descendente de David que havia de reconstruir o reino que se tinha dividido em dois Salomão no final da sua vida o reino se divide em dois fica um reino fica um rei em Jerusalém e fica outro rei ao mesmo tempo na zona da Samaria Efraim ou também chamado reino do norte reino de Israel e depois Deus prometeu e depois esse reino do norte foi dispersado no meio das nações foi um grande escândalo para os judeus os israelitas como é que Deus que nos trouxe para a terra prometida agora permitiu tão grande desgraça e não só que eles saíssem da sua terra a terra que Deus tinha dado para eles mas que se dispersassem no meio das nações e pior e se misturassem com as nações pois Deus mandou os profetas dizendo o Messias prometido vai restaurar o reino e vai trazer de volta as dez tribos do norte e não se via como é que isso seria possível humanamente falando porque essas dez tribos estavam misturadas no meio dos pagãos então isso era muito claro na cabeça de um judeu do primeiro século depois o reino do sul também passou as suas dificuldades mais tarde veio a Babilônia e a Babilônia deportou as elites do reino de Judá os setenta anos do exílio na Babilônia depois regressaram depois reconstruíram o templo e depois ainda veio algumas tribulações o império grego o império romano e finalmente vem Jesus então os profetas tinham dito que o Messias havia de restaurar o reino o reino de David e era muito claro o que isso significava para um judeu do tempo de Jesus era muito claro o que significava o reino de David era muito claro o anjo Gabriel eu sempre digo isso porque nós lemos a palavra mas às vezes não não temos noção da profundidade de cada palavra que está lá na escritura santa o anjo Gabriel o que diz a Maria Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi e ele reinará eternamente sobre a casa de Israel o anjo não disse Judá qual é a diferença padre a diferença é que Judá é uma das doze tribos de Israel Israel é todo o povo santo de Deus e não só uma parte ou seja o anjo está citando de algum modo a famosa profecia do profeta Natan ao rei David que prometeu que havia de dar uma descendência para ele e que o seu filho havia de construir uma casa e havia de consolidar o seu reino e essa profecia se realizou parcialmente em Salomão porque Salomão de facto reinou em Israel construiu o templo mas o seu reino no final da vida se dividiu e portanto aquela parte da profecia que dizia que Deus havia de consolidar o seu reino e que a sua realeza o seu reinado seria perpétuo não se realizou e por isso o povo e depois Deus mandou mais profetas a dizer que há de vir o filho de Davi que vai realizar o resto dessa profecia e outras que Deus foi acrescentando por exemplo por meio dos profetas Deus anunciou que o filho de Davi o Messias prometido havia de reinar de um canto ao outro da terra que quando ele reinasse de um canto ao outro da terra haveria uma era de grande paz de grande prosperidade de grande benção então o povo de Israel esperava tudo isso e quando chegou Jesus as expectativas eram é este é este que vai restaurar as doze tribos é este que vai reinar de um canto ao outro da terra é este que vai inaugurar o tempo a era da paz messiânica prometida pelos profetas tem aquelas passagens né Isaías a criança a criança meterá a mão na toca da víbora tudo isso essas são imagens acerca desse era de paz que Deus prometeu que o messias havia de trazer e por isso era muito difícil que Jesus se o povo pensava ele é o messias Pedro diz tu és o filho de Deus Jesus no fundo a expectativa do povo é então você vai restaurar o reino as doze tribos e vai reinar de um canto ao outro da terra e por isso era bastante digamos assim normal que as pessoas piedosas os discípulos pensassem que Jesus fosse realizar estas profecias este é o ponto importante de um modo parecido como fez por exemplo o rei David como é que David reinou David era só digamos assim um líder um pastor um líder religioso para o povo de Israel sim ou não não era também um líder um chefe político era um grande chefe podemos dizer até militar o rei David teve muitas batalhas venceu muitas guerras conquistou muitos libertou a terra santa libertou o povo santo de Deus de todos os seus inimigos os filisteus David e Golias mas não só havia outros povos que habitavam aquela zona o rei David foi o instrumento de Deus para dar digamos assim paz e unidade ao povo de Deus primeiro reinou sobre o sul e depois reinou sobre as doze tribos o rei David por isso é importante perceber que a experiência que o povo de Deus tinha do enviado de Deus para cuidar do reino era de alguém que era certamente um homem de Deus o rei David foi também profeta nós temos os salmos que foram que são palavra de Deus e que foram compostos pelo rei David era até podemos dizer ministro de culto quando quando a arca vem para Jerusalém o que faz o rei David veste as vestes sacerdotais oferece sacrifícios diante da arca da aliança que escândalo padre mas o rei David não era da tribo de Levi ele não era da casa de Arão não pode não era sacerdote se você pensar bem o rei de Jerusalém no tempo de Abrão quando Abrão passou naquela zona quem é que ele encontrou o sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedec rei de Jerusalém o rei de Jerusalém tinha um título de ser sacerdote do Deus Altíssimo criador do céu e da terra e Abrão deu o dízimo diz a escritura dos seus bens para Melquisedec Davi também de algum modo se senta no trono na cadeira de Melquisedec e por isso é rei e ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo enfim isso era muito claro porque porque eu estou dizendo tudo isso para você para você soam coisas novas pois para os judeus do tempo de Jesus isso era óbvio isso era óbvio mas para nós não é por isso nós olhamos para os apóstolos e pensamos eles eram um pouco cegos Jesus está dizendo que vai sofrer e eles não percebem não percebem por quê? por isso porque o Messias devia restaurar o reino devia reinar de um canto ao outro da terra e como faria isso se ele vai morrer me explique como é que Jesus vai reinar de um canto ao outro da terra como é que vai restaurar as tribos se ele vai ser entregue e vai morrer não parece incompatível eu disse parece importante parece incompatível e aqui está o ponto que é útil para você e para mim às vezes as profecias de Deus os planos de Deus se realizam na história de um modo digamos assim impensável vou repetir a frase muitas vezes às vezes Deus cumpre tudo que promete tudo até a mais pequena vírgula mas às vezes nós pensamos que Deus vai fazer isso de um jeito e Deus nos surpreende e Deus faz de outro jeito Deus é fiel mas é incrível e esse era o problema que impedia os apóstolos de perceber que a cruz não é incompatível com o reinado do messias prometido a cruz não é incompatível com a restauração do reino da vida da vida era um grande chefe como eu dizia político e Jesus no fundo disse isso eu não vou ser disse uma coisa que certamente deixou muito confusos muitos judeus alguns eu penso que até escandalizados Jesus disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Jesus separou a esfera política da esfera religiosa isto é uma revolução antes de Jesus como eu dizia David era ao mesmo tempo o chefe do estado digamos assim o rei e o pastor de algum modo que Deus colocou para guiar o seu povo Jesus diz dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus esta distinção da esfera política e da esfera religiosa é podemos dizer revolucionária no bom sentido então ele claramente ao pouco e pouco foi mostrando para os seus discípulos que as profecias se vão realizar mas de um modo diferente das expectativas de todo o povo de Judá vai ser de um modo como eu dizia impensável e mesmo depois de três vezes ele explicar isso o filho do homem vai ser entregue vai ressuscitar o que aconteceu com os discípulos eles aprenderam a lição quando prenderam Jesus o que aconteceu fugiram ficaram confusos Jesus morreu na cruz quase sozinho estava sua mãe João mais as santas mulheres e pouco mais e onde estavam aquelas multidões que tinham ouvido esta pregação fugiram fugiram porque por medo mas também porque no fundo não guardaram em seus corações este ensinamento de Jesus de Jesus porque Jesus diz o filho do homem vai ser entregue vai ser morto mas vai ressuscitar ao terceiro dia e os discípulos esqueceram esta palavra com a exceção da Virgem Maria seguramente ela não perdeu a paz foi duro o momento da cruz duríssimo mas ela nunca vacilou nas promessas e nas palavras do seu filho meu filho disse que ia morrer e ao terceiro dia vai ressuscitar ele vai ressuscitar ele vai ressuscitar mas os assípulos os apóstolos e os outros discípulos como ficaram ficaram em pânico dominados pelo medo não sabiam o que pensar os discípulos de Emmaus passados três dias voltavam a pé para sua casa desanimados você conhece a cena eles caminham Jesus aparece de um modo digamos assim discreto eles não reconheceram e então o que se passa e eles começaram ah você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém Jesus profeta grande em palavras e obras nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Jerusalém mas já já passam três dias e e nada nós esperávamos que fosse ele que fosse libertar Jerusalém que fosse ele que fosse restaurar o reino que fosse ele que fosse realizar as profecias de todos os profetas e já passaram três dias e nada e aí Jesus não aguenta mais oh homens lentos de inteligência ou seja em português burros oh homens e e lentos em acreditar tudo que foi anunciado pelos profetas e depois diz a escritura pegando nas escrituras foi mostrando em todas as passagens o que se referia a ele ou seja as profecias do servo de Javé e as dos salmos se realizaram plenamente na sua paixão morte e ressurreição o plano de Deus estava sendo cumprido eles não enxergavam eles pensavam está dando tudo errado e Jesus dizendo burro está dando tudo certo está dando tudo certo abre os olhos leia leia as profecias com atenção porque que isso é tão importante para nós porque nós muitas vezes passamos no fundo situações parecidas nós olhamos agora estava lembrando ainda de mais uma passagem quando Jesus Jesus ressuscita e depois fica quarenta dias aparecendo para os apóstolos e é muito interessante Lucas diz que durante esses quarenta dias Jesus falava do reino interessante e antes deles subir os céus lá no início dos atos dos apóstolos os apóstolos perguntam senhor é agora que tu vais restaurar o reino e Jesus diz não vos compete saber os momentos e os tempos que o pai fixou com a sua autoridade ou seja aquelas expectativas que os apóstolos tinham e que ainda não se realizaram digamos assim plenamente na história a conversão do resto de Israel a paz messiânica o reinado de Cristo de um canto ao outro da terra se vão realizar a seu tempo começaram já começaram com você e comigo Jesus já reina no seu coração verdade ou mentira a igreja o que é é o é o germe é a semente daquele reino que vai crescer e que vai chegar de um canto ao outro da terra portanto essa pergunta muitas vezes alguns comentadores bíblicos alguns estudiosos dizem mas os apóstolos não perceberam nada não aí depois da ressurreição eles já tinham percebido a pergunta é certa mas nós temos que esperar então qual é o grande ensinamento que podemos tirar hoje desta cena para a nossa vida Deus cumpre todas as promessas que fez sempre mas às vezes as realiza de um modo inesperado na sua e na minha vida de um modo inesperado nós pensamos que Deus vai fazer a cura desse jeito e Deus faz a cura daquele jeito e nós não enxergamos às vezes até nos revoltamos murmuramos Senhor você me está fazendo esperar e Deus está fazendo está realizando todas as suas promessas do modo mais maravilhável e mais conveniente para a nossa salvação se Deus se Deus as coisas de um jeito eu esperava do outro jeito mas Deus fez desse jeito quem tem razão não discuta Deus escolhe sempre o melhor modo o mais conveniente a gente pensa sempre mas eu sofro tanto padre Deus não 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 se alegra com o sofrimento nem com nenhuma forma do mal Deus não é a causa do mal mas Deus está permitindo tudo isso na sua vida com digamos assim com o mínimo de desconforto apesar de você pensar que é demais para santificar sua alma levar você para o céu e mais toda a sua família os seus amigos os seus colegas os seus vizinhos com você uma vez foi um testemunho de fé muito forte uma vez tem um padre amigo meu que tinha um irmão mais velho dele que era bastante novo tinha 34 anos tinha casado há pouco tempo tinha uma criança tinha nascido uma filha de poucos meses um ano muito pequena e ele estava numa viagem de negócios e quando estava no aeroporto para retornar a Portugal teve um ataque de coração fulminante e morreu no aeroporto eu conhecia ele eu conhecia ele conhecia a família dele conhecia o irmão que é sacerdote meu amigo e a irmã o pai a mãe a esposa a filha sabe qual foi a reação da irmã dele quando encontrou o irmão que é meu amigo sacerdote e a mãe sobretudo quando encontrou a mãe virou para mãe e disse assim ordens superiores não se discutem isso é fé que o plano de Deus é sempre o melhor sempre não é quase sempre é sempre eu acredito eu já preguei muitas vezes que nós estamos vamos experimentar tempos difíceis desta vez não vai ser a paixão de Jesus desta vez vai ser a paixão da igreja do corpo místico de Cristo a igreja vai passar a sua paixão na minha opinião estamos na quinta feira santa estamos bem pertinho da sexta feira santa e se nós não tivermos fé viva vai ser difícil abraçar o plano de Deus nós vamos ficar perplexos diante das coisas que vão acontecer vai chegar um momento em que vai parecer parecer que a igreja foi aniquilada que já não há crentes que terminou tudo como os discípulos passaram e eu acredito como eu digo que você e eu vamos viver esses tempos por isso é tão 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 essencial você tomar posse da graça que é estar aqui hoje não faça como fizeram os apóstolos não faça como fizeram os discípulos guarde qual é o segredo para superar essa tempestade é simples guarde no seu coração as palavras de Jesus Jesus tinha dito o filho do homem vai ser entregue vai morrer mas vai ressuscitar ao terceiro dia se os apóstolos se tivessem agarrado a essa palavra tinha sido bem mais fácil e portanto o mesmo vale para você e para mim hoje nós temos que ficar pertinho de Jesus e não nos deixar perturbar agüenta firme meu irmão mesmo que ao seu lado tudo se pareça desmoronar incendiaram a igreja mataram os padres você vai permanecer firme e no meio desta grande tribulação Deus continuamente nesses últimos anos nos tem convidado a entrar na nova arca de Noé você lembra a história do dilúvio Deus mandou Noé preparar uma arca seguramente foi digamos assim é caçoaram com ele piadinha mas esse cara o que está fazendo até que chegou o dilúvio e qual é a nova arca de Noé a nova arca de Noé é o coração imaculado de Maria e por isso eu peço a você que se ponha de pé e vamos rezar a nossa consagração ou seja vamos entrar nesta arca se você não sair da arca não tem problema vai chover vai fazer trovão vai vir o vento não tem problema ó senhora minha ó minha mãe eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração e todo o meu ser e porque assim sou vosso ó boa e incomparável mãe guardai-me e defendei-me como coisa própria avó de vossa amém mãezinha cuida dos teus filhos teus